Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, pra quem não sabe, está rolando um evento de Fortnite chamado o evento PAX PAX, sei lá como é que se fala, enfim manos E naquele evento que está rolando hoje e alguns dias aí, eles estão divulgando coisas que irão vir aí no jogo em breve Eles falaram da nova skin que virá na loja de itens no jogo A skin se chama Wild Card, que é essa skin aí manos, aquela skin da foto que eu falei no vídeo há dias atrás E você poderá customizar a máscara dessa skin, como dá pra ver na foto, você poderá colocar 4 naipes diferentes Já que como a skin é Coringa o nome, você poderá colocar na máscara um naipe de ouro, de espada, de paus e de copas E além disso, essa skin virá também com uma mochila, que é essa maleta aí manos E também com uma asa delta que faz parte do conjunto, que é essa asa delta aí Não se sabe ainda a raridade dessa skin, mas o que se sabe é que ela virá na loja de itens do jogo Então você não vai ganhar essa skin completando os desafios do evento que virá chamado High Stakes Eles publicaram uma fotinha dessas paradas do evento e eles colocaram o seguinte Que os desafios do evento, ali na imagem dá pra ver Você irá ganhar esse spray que tem os 4 naipes e também, pelo jeito, esta picareta Então esses dois itens serão as recompensas aí de você completar os desafios do evento High Stakes A skin virá na loja de itens do jogo que você irá comprar com V-Bugs E agora falando do novo item de mobilidade Que eles anunciaram recentemente em um novo vídeo, lá no YouTube Falando do próximo update que virá nessa semana Eles falaram que virá o novo item de mobilidade Só que não falaram qual Só que eles falaram neste evento que está rolando, o evento PAX Que o novo item será o Grappler Que será um gancho, sabe? Esse gancho já está dentro dos arquivos do jogo há um bom tempo E pelo jeito ele virá nessa semana aí no jogo Como eu disse, esse era o item de mobilidade que você irá carregar na sua mochila, provavelmente Então você poderá, eu não sei se vai ser infinito, tá ligado? Você poderá usar infinitamente Mas vamos ver o que vai rolar desse novo item que é o Grappler Um item bem interessante pelo jeito, né? Vai ser um gancho que você vai poder, tipo, subir montanhas sem construir, coisas assim, né? Vamos ver como é que vai ser esse novo item que será lançado aí nessa semana E por último, falando do novo modo por tempo limitado chamado Getaway Eles falaram desse novo modo naquele vídeo falando do update dessa semana também Só que não falaram como é que vai ser esse novo modo Só anunciaram que será um novo modo chamado Getaway Só que eles estão transmitindo o evento PAX ao vivo na Twitch, tá? No YouTube também, se eu não me engano, no canal oficial do Fortnite E hoje, às 10 horas da noite, no horário de Brasília Irá rolar, né, na Twitch eles transmitindo este novo modo por tempo limitado, Getaway Então se você está curioso pra saber como que é esse novo modo Fique atento lá na Twitch oficial do Fortnite ou até no canal do YouTube deles Que eles irão transmitir uma gameplay desse novo modo que virá ao longo dessa semana, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se você gostou, mano, deixa aí seu like porque não custa nada e me ajuda muito E comente embaixo sua opinião aí se você gostou da skin, achou ela bem bonita Realmente é uma skin bem parecida com o ceifador Só que tem máscara, né, tem um terninho branco e tal É bem com o estilo do ceifador mesmo Eu estou a fim de ver como é que vai ser realmente este novo item Que é o gancho que virá nessa semana Fiquei bem curioso pra saber Eu quero logo que lance a atualização dessa semana Mas enfim, mano, mande pro seu amigo também Pra ele ficar sabendo dessas novidades E para ele comentar a opinião dele, se ele gostou da skin E se ele vai ver, né, a gameplay deste novo modo por tempo limitado Hoje, denote lá na Twitch oficial do Fortnite Mas então é isso, galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows, e eu fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!